Estamos na décima conferência do PCdoB com Jandira Feghali, deputada federal do Rio de Janeiro. Jandira, qual é a sua expectativa para esse evento? A expectativa é a melhor possível. Primeiro, é tirar uma posição formal, oficial, debatida, discutida no partido sobre a conjuntura política. E, na minha opinião, uma posição correta, taticamente correta e adequada para esse momento difícil que o Brasil está vivendo. E a segunda expectativa é ter a Luciana na presença do partido. Acho que o Renato deu uma imensa contribuição e ele próprio busca a alternância, o que é um avanço do método democrático do partido. E a Luciana sendo uma mulher, é uma figura pública, capaz, gentil, agregadora. Eu acho que é importante para o partido ter essa possibilidade de ter uma mulher à sua frente e com uma existência institucional na sua luta também. Então, eu acho que nós vamos fazer um movimento importante e todos nós temos que dar muito apoio a essa alternativa.